Olá, eu sou a professora Regiane Guedes, sou professora de Educação Física, graduada em 2002. Minha formação é licenciatura plena em Educação Física, sou especialista em metodologia do ensino da Educação Física e mestrando em desenvolvimento comunitário. Vou estar trabalhando com vocês a disciplina Crescimento e Desenvolvimento Humano. A nossa disciplina estará organizada em sete unidades. Na primeira unidade nós vamos trabalhar os principais conceitos que embasam os estudos nesta área. Na unidade dois nós trabalharemos as principais teorias que conduzem a nossa atuação em relação ao crescimento e desenvolvimento dos alunos. Na terceira unidade nós vamos trabalhar os fatores que interferem no crescimento e no desenvolvimento. Na unidade seguinte, na unidade quatro, nós vamos trabalhar como as fases do desenvolvimento motor são divididas e também já iniciaremos estudando a fase dos movimentos reflexivos. Na unidade cinco nós vamos trabalhar a fase dos movimentos rudimentares. A fase dos movimentos fundamentais e especializados serão trabalhados na unidade seis. E por último, na unidade sete, nós vamos trabalhar sobre a adolescência, que é essa fase tão peculiar onde o indivíduo está passando da infância para a idade adulta. Certamente esta é uma disciplina que vai contribuir muito para a sua atuação enquanto profissional da educação. Eu espero que possa contribuir mesmo para a sua formação. Bons estudos! Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto